Música Falta cobrada de forma rápida pelo time do Cruzeiro Cruzamento, olha o gol! 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 O Cruzeiro Abro o placar o cabuloso na areia do MRB Gol contra de Géberson de Peixinho Na falta cobrada rapidamente O William cruzou E o Géberson de Peixinho Mandou contra o próprio patrimônio Respira o Cruzeiro O Cruzeiro zero galo Mais de 40 do segundo tempo O Cruzeiro abre o placar E o jogaço de bola